Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção do QIS. É isso aí, tá aqui ó, você pediu, nós atendemos. Tá aí ó, correção do QIS, assunto, razão e proporção, foco, PM São Paulo. Repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui ó, juntos conseguiremos essa vaga. Legal? Então pessoal, no final a gente troca uma ideia. Vou fazer aqui a correção do QIS, era pra ser feita ontem, tivemos um probleminha aqui. Mas, tá tudo lindo. Vou quebrar aqui a questãozinha, vamos resolver. E no final eu vou falar pra vocês do aulão da premonição da PM São Paulo, pessoal. Uma luz no fim do túnel, é isso aí, você ainda tem uma chance de ser aprovado. São 40 dicas, 40 questões que vão deixá-los de cara o gol. O investimento é muito pequeno. Claro, na minha visão, não existe investimento melhor do que na educação, né? Porque você passando nessa prova, vamos ser sinceros, vai mudar tudo aí na sua vida. Arrebentamos no MP São Paulo e tenha certeza que vamos arrebentar na PM São Paulo. Subimos a régua um pouquinho, né? Devido à última prova e esse aulão da premonição, cara, vai fazer toda a diferença. Pessoal, deixa eu finalizar aqui, vamos lá. Deixa eu começar, né? Finalizar não. Deixa eu começar aqui a questãozinha. No final, a gente troca uma ideia, como eu falei. Tá aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vá lá no meu Instagram. Arroba Marcão MPP. E agora tá aqui a questão, pessoal. Vamos lá, deixa eu quebrar essa questãozinha aqui. E no final a gente troca aquela ideia marota. Beleza? Vamos lá. Luiz e Rui organizaram juntos 135 processos. Sabendo que o número de processos organizados de Luiz foi igual a 4 quintos do número de processos organizados pelo Rui. O número de processos organizados pelo Luiz foi... Pessoal, muito simples essa questão. É uma questão de razão disfarçada, né? Quando ele fala aqui que Luiz foi igual a 4 quintos de Rui, significa que a razão entre os processos organizados por Luiz e os processos organizados por Rui é igual a 4 quintos. Simples assim. E o total foi de quanto? Cento e 35 processos. Então, juntando os dois, vai dar cento e 35. Então, questão que fala de razão, coloco o K que vem a solução. Então, a gente vai colocar tudo em função do K. Então, Luiz 4K e Rui 5K. O total não é cento e trinta e cinco? Então, se eu somar esses caras, isso aí tem que dar quanto, pessoal? Um, três, cinco. Deixa eu sair daqui para não cortar. É o inimigo agenda. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui. Nove K igual a cento e trinta e cinco. K vai ser igual a um, três, cinco. Dividido por nove. Beleza? Cento e trinta e cinco dividido por nove vai dar quinze. Como ele está pedindo aqui a quantidade do Luiz, Luiz é 4K. Vamos lá. Então, Luiz vai ser igual a quatro vezes quinze, que vai dar sessenta. Olhando ali as opções, cabareto letra D. E essa foi a nossa correção do K. Legal, pessoal? Deixa eu voltar agora aqui para trocar uma ideia com vocês. Na descrição do vídeo, pessoal, eu coloquei aqui o link do aulão da Premonição da PM São Paulo. Marcão, fala um pouquinho desse aulão para a gente. Esse aulão, pessoal, ele é composto de 40 questões, 40 dicas de matemática, de acordo com o edital. Pegamos um pouquinho de cada assunto e colocamos aí dentro dessas 40 questões. Como eu falei, a gente subiu um pouquinho a régua. Esse aulão está fantástico. E, com certeza, vai ser o grande diferencial para a sua prova. Então, pessoal, a Luiz chegou. Ainda tem uma oportunidade para você ser policial militar. Você que está desesperado com a matemática, está aqui a solução para o seu problema. Cara, faz as 40, depois refaz. Cara, vai anotando, porque a tua prova vai estar ali, pessoal. Esse aulão, nessa reta final, como eu falei, vai fazer toda a diferença na sua preparação. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui, ainda vai dar o seu depoimento. Marcão, estou desesperado. Como é que eu faço para comprar? Está aqui. O link está aqui. Na descrição do vídeo. Legal? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar ou através do nosso WhatsApp. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Legal? Um forte abraço, um beijo no coração e Matemática é ok, pessoal, para Passar. Valeu, pessoal. Um abraço.